Bom, eu falei aqui no canal esse asteroide 2009 JF1. O corpo rochoso com mais de 130 metros e força de mais de 250 mil toneladas poderia atingir a Terra no dia 6 de maio de 2022. Bom, ele não tem 130 metros de diâmetro, mas sim 13 metros de diâmetro, ou seja, era Faknels o tamanho do asteroide. Em 6 de maio de 2022 existe uma chance de que o asteroide 2009 JF1 atinja a Terra. Mas fique tranquilo, a probabilidade é de 0,026%, ou seja, 1 em 3.800. A escala de Torin, que classifica o risco de colisão e o potencial destrutivo de asteroides e cometas, avalia o risco em zero para o asteroide 2009 JF1. E se a única probabilidade em 3.800 formos atingidos pelo asteroide? Mesmo assim, os cientistas não têm motivo para grandes preocupações. Ele pesa 2,8 mil toneladas, o que equivaleria o peso de um pequeno prédio e seu diâmetro é de 13 metros, consideravelmente abaixo do que a ciência encara como potencialmente perigoso. Ao entrar na alta atmosfera, esses corpos menores são fragmentados em vários pedaços que cairiam espalhados. Segundo o professor do IALI, os impactos oferecidos pelo asteroide 2009 JF1 são de danificar janelas ou telhados. Porém o mais provável é que caia no oceano. O professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências, IALI, da Universidade de São Paulo, explica que a partir de dezenas de metros pode oferecer algum risco mais sério. Dezenas de metros impliquem objetos que causam danos locais importantes. Centenas de metros causariam danos regionais. Objetos acima de um quilômetro de diâmetro podem causar danos ao planeta todo. Esses são os responsáveis pelos eventos de extinção. O último desse tipo atingiu a Terra há 66 milhões de anos e causou a extinção dos dinossauros, explica. Todos os anos, inúmeros asteroides e meteoros pequenos caem na Terra. Se você disser ao tamanho de centímetros ou milímetros, somos atingidos todos os dias. São as estrelas cadentes. Todos já devem ter visto alguma. São pequenos objetos que entram na atmosfera e se queimam por atrito com o ar. A grande maioria nem chega ao chão, explica o docente. Um evento parecido aconteceu em 2013, na cidade de Chelyabinsk, na Rússia. Um asteroide de cerca de 20 metros de diâmetro e 10 mil toneladas entrou na atmosfera terrestre. A população local viu uma bola de fogo rasgando o céu e atingindo a cidade. Ele causou a quebra de janelas e o desabamento de telhados, deixando feridos com os estilhaços e queimaduras da radiação ultravioleta. Esse é o segundo maior registro de impacto na Terra desde a queda de um meteoro na Sibéria, na cidade de Tunguska, em 1908. Na ocasião, o objeto arrasou 2 mil quilômetros quadrados de árvores na região. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!